Olá amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui hoje com a Unifor Processo Seletivo 2014.2 para Medicina, prova da primeira fase. A questão 2 de matemática diz o seguinte. Uma empresa do estado do Ceará patrocinou uma exposição de um pintor cearense no espaço cultural da Universidade de Fortaleza. A direção do espaço cultural fez duas pequenas exigências para a realização do evento. Primeira exigência. A área de cada quadro deve ser no mínimo de 3.200 cm² e no máximo de 6.000 cm². Segunda exigência. Os quadros precisam ser retangulares e a altura de cada um deve ter 40 cm a mais que a largura. Nessas condições, podemos concluir que o menor e o maior valor possível da largura em centímetros são respectivamente, está faltando um ezinho aqui, aí você tem os itens. Bom, os quadros devem ser retangulares. Se a largura mede x, a altura deve medir x mais 40, porque os quadros são retangulares e a altura de cada um é 40 cm a mais que a largura. Então, se nós dissermos que a largura mede x, a altura sendo 40 cm a mais será x mais 40. Beleza? Pronto! A primeira exigência fala da área do quadro. Ora, a área do quadro é o produto aqui da base pela altura, né? A base é x, a altura é x mais 40, portanto a área será x vezes x mais 40. Perceba que a área é uma função da largura. A gente chamou a largura aqui de x. A área depende da largura. Para cada valor da largura, você tem um valor da altura e, consequentemente, um valor da área do retângulo, que corresponde ao quadro. Beleza? Perceba mais do que isso. Para valores positivos de x, é claro que a função aqui correspondente à área será uma função crescente. Isso é fácil de você ver. É claro que se a largura aumenta, a altura também vai aumentar, porque a altura é igual à largura mais 40. Então, se a largura passar de 10, por exemplo, para 20, a altura vai passar de 50 para 60. Então, observe que a área do quadro deve ser, no mínimo, 3.200. Cara, para que essa área seja 3.200, a gente percebe o seguinte. Se o x fosse zero, a área seria zero, certo? Mas não faz muito sentido que a largura não pode ser zero. Mas a partir do zero, à medida que você vai aumentando os valores de x, a função vai crescendo. Na verdade, o gráfico correspondente a essa função é esse aqui, o gráfico de uma função de segundo grau. Você percebe que realmente é assim, porque se você distribuir o x, vai ficar x² mais 40x. Funçãozinha de segundo grau. As raízes são menos 40 e zero. Então, do zero para frente, ela é crescente. Aí, eu te pergunto, qual seria o valor que corresponde à área mínima, a área de 3.200 cm²? Professor, eu posso igualar aqui a área 3.200 e resolver, não é? Você pode fazer isso, mas isso gasta tempo e você está fazendo a prova de marcar. Então, seria interessante você testar logo os itens, porque é muito fácil de você testar. Por exemplo, será que a área mínima é quando você tem o x igual a 40? Se você testar, você vai ver que é. Por quê? Vai ficar 40 vezes 40 mais 40, aqui dentro é 80. 40 vezes 80, 3.200. Então, você já sabe que quando a largura é 40, a área vai ser quanto? 3.200. Pronto, já descobriu a largura mínima. A largura mínima é 40 cm. Vá lá, professor, e eu posso fazer assim no teste? Quando a questão é de marcar, claro que você pode. Se a questão fosse uma questão aberta, aí você tinha que realmente mostrar, não é? Que a área mínima ocorreria quando o x fosse 40, então igualaria isso aqui a 3.200 e faria umas continhas. Mas aqui a gente não precisa, a questão é de marcar. Certo, professor? E a área máxima? Bom, é claro que se a área mínima é com x igual a 40, a área máxima vai ser com x maior que 40, já que a função aqui é crescente. Nós queremos que a área máxima seja de 6.000 cm². Qual será o x que corresponde a 6.000 cm² de área? Você pensa um pouco, será que seria 80 para a gente marcar aqui esse item A? Claro que não, porque ficaria 80 vezes. 80 mais 40 aqui dentro, 120. 80 vezes 120 é muito maior do que 6.000. Seria 60, professor? Vamos fazer o teste. 60 aqui dentro no lugar do x, e aqui dentro dos parênteses daria quanto? 60 mais 40 é 100. Opa, 60 vezes 100 é 6.000. Beleza, acabamos de encontrar. A largura máxima seria 60, que corresponderia à área de 6.000. Então, meus amigos, podemos afirmar que o menor e o maior valor possível da largura é 40 e 60 cm, respectivamente. Então, o item que a gente marca é o item C. O item C é o item correto. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo e tem interesse em ter aulas particulares de matemática comigo aqui em Fortaleza, você pode ligar para o número 8726-5376. Meu nome é Demóclis Rocha, sou professor de matemática licenciado pelo Instituto Federal do Ceará. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau!